O Senado Que País É Esse? 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 Sou da Paraguai, ai 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 Na Baixada Fluminense Mato Cruz, Subida Geral E no Nordeste tudo em paz Na Morte Eu Descanso Mas o Sangue Corre Solto Dançando Os Papéis Do Comércio Piel Ao Descanso Do Patrão Que País É Esse? 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 Aê Garoto! Essa é a banda Quem Somos Nós Hoje, Programa Marcinho Costa Show Rock! É! Vai Cíntia, pira Cíntia, vai! Piro, Piro, Piro! Terceiro fundo se for! Aê Garoto! Uh! Minha da do exterior! Muito bom! Vai lá Silvio! Mas o Brasil vai ficar rico! Mas o Brasil vai ficar rico! Vamos faturar um milhão! Quando vendemos todas as almas Nos nossos índios do leitor! Que País É Esse? Uh! Que País É Esse? Uh! Mas que País É Esse? Uh! Uh! Que País! Aê Garoto! Valeu Banda! Maravilha! Vou apresentar a banda daqui a pouquinho! E aí, nesse exato momento, acabamos de encerrar o contato, né? O nosso contrato com a banda Balada 4! Não! Tô brincando! Não! Tô brincando! Parabéns! Os caras são demais aqui! Vocês estão de parabéns! E olha que a banda não veio inteira! Faltou metade da banda! Tem mais uns três camaradas que ficou, né? Isso, né? Estão trabalhando! Aí não pode vir na gravação! A gente vai apresentar a banda já, já! Segura! Tchau, tchau!